Fala galera, entro bom? Aqui temos o Fala Gabriel Foligno e vamos para mais um vídeo do Ei Fred E vamos, mais um vídeozinho, vamos lá Fred Deixei, ficou treinando aí por 1 hora e 12 minutos Vamos ver... Olha moleque, em 1 hora e 12 minutos, a gente pegou ML44 em 1 hora e 12 minutos Imagina se a gente tivesse deixado por tanto tempo Mais tempo no caso, né? Bom, vamos lá então, né? Vamos começar aqui e agora a gente vai fazer algo bem legal O que acontece? Assim que você cria uma conta, você vai começar a jogar com ela E existe algumas pequenas trapaças que a gente pode usar Então eu vou estar te ensinando a usar o bot, ok? Não o bot para você caçar Mas o bot para te auxiliar, ok? Bom, então vamos lá Deixa eu achar aqui Cadê? Aqui ChannelBot Ok? Eu vou estar disponibilizando o packzinho para você baixar na descrição do segundo vídeo, hein Fred? Então é só clicar lá Tá ok? Quando você baixar a pasta, vai extrair ela Ela vai vir nesse formato aqui, ok? Nesse formato aqui Baixa só você e dá dois cliques no Channel Switch Vim aqui no jogo, ó Aí formou, ó Parabéns, você está no seu o quê Bom, feito isso Vamos Algumas coisas que você tem que entender Bom, vamos lá Como que eu vou usar o bot para primeiro de conversa? Bom, o que você vai fazer? Primeiro você vai clicar nesse retângulo aqui, ó Tá vendo esse retângulo aqui? Primeiro você vai clicar aqui Botão direito Tals, ok? E aqui tem o anti-idler No caso, para você não tomar desconect Então seu boneco vai ficar mexendo sozinho Assim Se você, por exemplo, for na cozinha fazer alguma coisa e voltar O teu boneco não vai ter deslogado Então, clica aqui Outra coisa importante é o... Olha lá, viu? Ele mexendo sozinho E a outra coisa importante é o eat food Que no caso ele vai comer a comida sozinho Então, no momento que você abrir um bicho, ele come Ou se tiver comida na sua mochila, ele come, ok? Vamos fechar Agora, nesse outro retângulo aqui Nesse espaço aqui Botão direito Suporte, ok? Aqui você vai ter três retângulos, ok? No primeiro botão aqui Vai ter o seu spell helling Que no caso é magia de cura Ou o item de cura, tá? Então nós vamos usar aqui primeiro A nossa magia de cura Então nós vamos botar new E aqui vai ter a nossa magia Bom, como a gente é level 8 ainda A gente só pode usar o e-chura No caso é a nossa magia inicial de cura E-chura Ela tem um custo de mana de 25 Ou é 20? Eu não tenho certeza Não é qualquer dúvida Eu vou botar 25, ok? E aqui vai ter perguntando Se você quer current health Que é baseado no seu HP, por exemplo Quando chegar no 180, você cura, ok? Ou se você quer na porcentagem de cura Eu acho muito melhor Então nós vamos botar aqui em 80%, tá? Isso aqui é randomize Que é mais ou menos 3% Tipo o data folha É 5 para mais e 5 para menos, ok? Então nós não precisamos marcar isso E vamos ligar ele Toda vez que o nosso HP chegar a 80% Ele vai usar um e-chura Ok? Bom, agora eu vou dar só um ok aqui rapidinho Só para eu pegar o ID Como funciona o ID? Lembrando Para dar look Seguro o CTRL Botão direito E aqui vai aparecer 268 Ok? 268 Só abrir aqui Não, já está aqui Botão E vamos lá Sim Aí aqui eu vou mudar 268 Vai aparecer o ícone Da cura que nós vamos usar Da mana que nós vamos usar Então nós vamos colocar aqui Mana percent No caso, em porcentagem Nós vamos colocar aqui Para mana quando tiver em Vamos botar 30% Tá? 30% E vamos usar aqui Marcar Pronto Só isso Ok? Só isso E vamos dar um ok Então toda vez que o nosso HP chegar a 80% Ele vai usar magia de cura E toda vez que a nossa mana chegar a 30% Ele vai usar poção de mana Ok? E aqui tem condições não sei o que Essas condições aqui São coisas que você pode estar usando Magias que você pode estar usando Que ele vai estar usando automaticamente Tá? Então aqui ele tem as curas Toda vez que você estiver envenenado Energizado Ou seja, pegando fogo Não sei o que Ele vai usar magia sozinho Para se curar Ok? Não é muito interessante Mas Por exemplo Aqui em Paralyze Toda vez que o bicho te dá um Paralyze No caso, te deixar lento Ok? Você automaticamente vai usar magia E vai sair do Paralyze Eu não aconselho você a botar o Tanyu Porque gasta muita mana Então seria melhor você botar um Anxura Ok? E ter um custo de mana bem baixinho 25 E marca a opção Aqui é o Old Condições Ok? Para vocês estarem usando O Tana Vid e o Tamovita O Tamovita que eu te falei Que eu tinha te explicado antes Como você é um Druida Ou um Sorcery Ok? Você tem pouca vida E muita mana Então você precisa sempre Estar renovando O Tamovita Que é a magia que transforma A sua mana Em sua vida É dizer que todo dano Que você receber Vai ser redirecionado Para a sua mana E não para a sua vida Ok? Então o que a gente vai fazer aqui? Bom, primeiro a gente vai mudar isso aqui E eu vou botar Gran Ur Por que Gran Ur? Porque o Tany Gran Ur É para Druids e Sorceres Ok? O Tany Ur Para Paladino E Kinect Ok? O Sorcery e o Druida Pode usar o Tany Gran Ur? Pode Só que não é relevante Já que você tem o mais forte O tempo que você usar o mais baixo Eu não lembro muito bem Mas eu acho que é 110 De mana para dar o Tany Gran Ur Tá? Então a gente marca Não adianta marcar agora Porque a gente não tem mana Então você deixa aqui em aberto Ok? O Tamovita aqui Você não vai marcar agora E o Turogram você não precisa marcar Ok? Bom, vamos dar um ok aqui Esse aqui aqui é só para Paladino Ok? Que não guarda no caso Você conhece como guarda É... Que é para você refilar as flechas Ok? Então vamos fechar Bom, sabendo disso Agora o nosso char está pronto para ir caçar Vamos lá então Vamos minimizar aqui Deixamos em Full Defense Vamos abrir aqui a nossa barrinha Lembrando que a gente treinou por uma hora E pegou o ML 44 Então está muito bom Ok? Vamos fechar aqui Vamos reativar o Auto Lute Porque toda vez que você desloga e loga O Auto Lute dá uma bugada Então você vai clicar Stop Start Stop Start Ok? Vamos dar um close Vamos abrir aqui a nossa Battler Vou botar aqui direitinho Certinho Ok? Aqui E vamos caçar Tá? Bom, a princípio Assim que você cria um char Por que eu pedi para você vir para Thaís? Por causa disso aqui Logo que você sai do tempo Tem um bueiro E assim que você sai do bueiro Você entra para matar os bichinhos Viu que interessante? Que rápido E aqui você vai matar os bichinhos Olha lá Os Osura Certinho Ó Upamos Comida Minuto Pronto Voltando aqui A gente continua utilizando E vamos upando A gente vai ficar aqui mais ou menos até o level 20 Acho que até o level 20 é o suficiente E eu achei que a gente ia ficar aqui até o level 20 Mas O indivíduo me matou A gente perdeu a bolsa Não perdemos Tá, vamos lá então Fazer o que? Vida que segue O que isso acontece? O cara matou a gente Filho da mãe Descer aqui de novo Vamos lá Tá ele ali Bonitão O cara é level 106 e matou um level 8 Pensa na falta de Aí vai me matar de novo Pau no cu do caralho Viadinho de merda Tá, vamos usar aqui o Echorivis A gente não tem level Lembra que eu configurei aqui O Eifred Echorivis F3 E a gente não tem level ainda Pegamos o 11 E o cara me atacou É um viadinho de bosta Vamos lá então Vamos pra outro canto da cave E vamos deixar esse cara pra lá Vamos lá continuar o vídeo aqui Apareceu um bichinho aqui Isso aqui é importante dizer Toda vez que aparecer essa bola azul assim rodando Quer dizer que vai nascer um bicho na sua frente Ok Vamos lá Pelo que eu percebi aqui O level Não é um viado mesmo né Aqui é uma rosca do caralho Bom Caso isso aconteça Vamos pra outra cave Sem problema Porque já vi que esse cara quer atrapalhar Então vamos embora Tá Vamos lá Vamos pra outra cave Que também pode ser Vai dar mais trabalho Vai Vai dar mais trabalho Mas Fazer o que Bom Primeiro eu vou voltar lá no templo Pra você não ficar perdido Tá Pra você não ficar perdido Então tá O templo O templo está aqui Ok Vamos lá E vamos subir Ok Vai subindo 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 Isso porque a gente é Druid A gente poderia ir pra outra cidade Poderia Mas Por enquanto vamos ficar aqui mesmo E vamos pra uma outra cave Chegando aqui Segue essa rosinha pra cá Vai ter uma plaquinha aqui Outra plaquinha aqui E Vamos lá Desce uma escada Desce duas E continua descendo Ok Aqui tem uns bichinhos mais Mais poderosos Mas aí não quer dizer nada não Lembrando Você é sorcery Só bate parado Se você tiver certeza Que não vai ter gasto Excessivo de mana E tal Não sei o que Eu tô correndo Porque realmente Eu sou muito mais fraco Muito mais fraco Tá Então por isso Que eu estou correndo Ó Abre o loot Só do fato de você Clicar no bichinho Você já abre o loot Ó Já estamos Level 12 Então level 12 Que é o KO Level 12 Que você já consegue Usar Bom Como eu tô correndo Atrás de bicho Eu vou ficar aqui Usando o exorivicho Tá Ó Vou matando os bichinhos Agora a gente vai upar Majap Só porque a gente mata Majap Pronto Viu Enquanto isso A gente vai coletando gold Lembrando que a gente Vai precisar desses golds Tá Vamos lá Eu vou explicar Por que a gente vai precisar Desses golds Ó Estamos upando A tarefa 16 já Assim que a gente pegar Level 20 A gente já pode usar O Tano e Gran U Então a gente vai estar Configurando no bot Pra ele dar o Tano e Gran U Pra gente E quem sabe até Usar o Tamu Vita Ok Com isso vocês vão pegando Os bichos Quando vocês abrirem Um loot Você já vai Comendo a comida Ok Vai fazendo tudo direitinho Vamos lá A gente tem que ter um cuidado Que tem um pouco mais de bicho Então Vamos lá Matando o bichinho Isso Viu como fica mais fácil Com a chora e bicho Olha É praticamente HK Deixa eu ver se eu preciso comer mais Preciso A chora ainda está com fome Hoje estamos quase leve 19 Ok Eu não tenho certeza Se é no 20 Ou se é no 30 Mas de qualquer forma A gente vai fazer isso Até a gente conseguir A grana Tá O que acontece Quando você chegar no 19 Ou no 20 Você ganha uma Não é no 20 Então é no 30 Aqui ó Deixa eu mostrar o que eu fiz aqui Aqui você vai acumulando O seu gold Na segunda BP Tá Você botou para pegar Toda vez que você tiver um bolinho Ok Entenda uma coisa Você é um mago Ok Um mago ou um druida Você não é o rei do cap Pelo contrário Você tem caps Baixíssimos Ok Então o que você vai fazer É Você toda vez que você tiver um bolinho de 100 Assim Como esse aqui Apertar com o botão direito nele Ele vai se transformar E vai para a BP de cima Tá Toda vez Dessa forma Ok Olha Estamos no level 21 E vamos caçando E eu vou estar ensinando para você também Uma coisa interessante Que é o seguinte No bicho Tem assim Alguns drops Que você tem que entender Primeiro Eles dropam equipes Esses bichos aqui mais fracos Os equipes são muito mais fracos que o seu Tirando essa calça aqui Que eu acho que é melhor que a sua Army 1 Army 2 É melhor Então você pode trocar Tá Vamos lá Agora seguir aqui O que acontece Vai ter chance de cair equipamentos Ok Em geral Terá chance de cair dinheiro Ok E terá Eita caramba Quanto bicho E terá chance De cair Itens específicos De cada Aqui ó Como esse aqui ó Broken Não sei o que Itens específicos De cada criatura Tá E esses itens específicos Eles podem estar sendo vendidos Por Pelo NPC Assim Para o NPC E azir Ok E eu vou estar depois te mostrando Onde É Onde você pode vender esses itens Então Eu aconselho você a acumular Bastante desses itens Ou você não tem que ficar Indo lá toda hora Então sei lá Acumula 50 de cada Entendeu E aí fica Mais tranquilo Tá Vamos fechar aqui Não há chance De a gente pegar Nenhum item Melhor do que A gente pegou agora Nesse tempo Ok E Tá ok ó Então aqui é uma huntzinha É Tranquilo Ó Fizemos mais um bolinho Nessa cave aqui Ela tem uma quest Só que eu não vou fazer essas quest Agora Porque eu tô te ensinando a jogar Mas Depois você Depois eu faço algumas quest Pra você fazer também Ok Seleção no bicho Enquanto isso A gente tá matando Ok Por enquanto O Exura Tá sendo Útil Entendeu Mas depois a gente vai tá trocando Essa magia Não é que quando você tiver um pouco leve Mais alto Aí você vai tá Mudando Essa magia Tá Vamos só arrumar aqui O que que eu normalmente faço Pra Eu ter que abrir várias abas Eu abro o battle Ele bastante Até o O corpo do bicho ali Que está aberto E levanta um pouco Até ficar Voltando só um pouquinho Na terceira aba Porque se eu abrir o outro aqui Ó Não vai amontoar Um em cima do outro Ok E assim fica O espaço certinho Pra você Só arrastar o item Que você precisa Vamos lá Ó Já chegamos aqui No level 26 Já é bastante level Ó O Exura tá curando Em torno de 71 Tá curando bem Entendeu Aqui E agora a gente vai Só matar esse bicho aqui Ó Pegar um 27 Apareceu outro Não tem problema não Vamos lá Suporte Vamos aqui Condition E vamos marcar Ok Agora marcando A gente já consegue Usar o Tanigran O Ok Pra você verificar O que você está usando No momento Por exemplo Estou usando o Tanigran O Então aparece Meio que uma botinha Aqui Tá ligado Ó You are exhausted Quer dizer Você está rápido Então Você vai estar Marcando aqui Quando isso aqui sumir Quer dizer que você Não está mais rápido Olha como que eu tô mais rápido Ó Ó Ele viu Ele usa Acabou Usa sozinho Tá Mas pra você Não ficar sem mana É extremamente importante Que você sempre Compre Compre Ou coma Comida Sempre que der Ok Isso Mais um bolinho Vamos vir pra cá Não tem nada E vamos voltar Tá Pode fechar essa aba Aqui de suporte E aí ele vai estar Usando Direto aí Ó O negócio Essa aqui é uma Hunt bem fácil Ok Você pode ficar aqui Fácil Fácil Até o level 50 Se você tiver com medo De ir pro mundo real E vir um babaca Igual aquele E te matar Tá Mas a gente vai ficar aqui Só até o level 30 mesmo Porque tem uma função Pra isso Vamos abrir aqui Enquanto a gente está Caçando bem Sozinho Sem perigo Entendeu Tranquilo Até porque poucas pessoas Vêm nessa cave aqui Pode ver que o respawn dela É bem rápido O que é respawn Fred? É o tempo Que um bicho Nasce numa determinada área Tá Então nesse respawn aqui Ele é rápido Sumiu? Então você vai sobreviver aqui E vai fazer um dinheirinho Lógico que não é muita coisa Mas Pra quem não tem nada Olha É 29 Estamos quase lá Pronto Não Não foi ainda Então Já que não foi Aqui eu vou mostrar pra você Acho que agora vai Será que vai? Tá só de enrolação Aqui cuidado Que pode ter um orc Berserk Então nesse caso A gente vai tirar A posição de correr muito Ok? E ó Ele aqui Então vocês Bata correndo Ok? Porque se ele encostar em você É um porradão Pronto Pegamos o level 30 Ganhamos aqui ó Os dois cristal Os dois cristal coin Ok? Batamos aqui Aqui Agora com esses dois cristais Você vai fazer a tua promoção Ok? Olha o que é promoção O promote O que que te ajuda o promote? Ok? E olha só Quando você dá look em você Ó Look You are druid Ok? A sua promoção Vai te transformar em elder druid Ok? Em elder druid E o que que isso muda? Vai fazer que Como aqui é um old serve Vai fazer com que A sua mana Que é o mais importante pra você É Upe de forma Extremamente rápida Tá? Cuidado com esse orc Chamão aqui Que ele também é chatinho Pode ser um pouco perigoso Ok? Tá? Vamos lá Fica olhando aqui pra mano 642 672 Entendeu? Ó o tempo 697 Tipo assim Ela cura Querendo ou não De forma até rápida Só que quando você virar elder druida Você vai curar ainda mais rápido ainda Entendeu? E agora a gente vai lá no rei Vou mostrar o local direitinho pra você Você vai no rei E vai se transformar em elder druid Ok? Vamos lá Só demora Porque a gente vai até lá Já que Eu posso sair correndo E não matar o bicho? Posso Mas como a gente Tá começando a jogar Nada mais que justo A gente matando Tudo que vem pela frente Até porque vai Ajudar a gente No nosso No nosso level Ainda mais que a gente tá level baixo Bom Uma coisa importante a fazer agora É o seguinte Lembra que a gente tinha botado Só o Exhore Viz Pra Pra quebrar um galho Pra que tá começando Então a gente vai tá mudando Essa magia aí Pra magia principal de druida Que é o Exhore Frigo Ok? Então vamos lá Vamos dar o Ctrl K Você vai clicar na magia Senão precisa apagar ela toda Você vai apagar o Viz E botar o Frigo Ok? E agora Olha lá Viu? Que ela é muito mais forte Ela acaba sendo Um Assim Uma magia Que Dá dano Um dano maior Na maioria dos bichos Ok? E tem bichos que são Mais fortes contra fogo Mais fortes contra isso Mais fortes contra aquilo Então Cada bicho Acaba tomando um pouco mais de dano Por determinadas magias Ok? Vamos lá agora Segue o fluxo Saindo da cave Pronto Agora vocês vão sair Saiu da cave aqui Pra lá você vai pra outro canto Pra cá Você volta pra cidade Vamos passar aqui Assim que vocês chegarem nessa rua aqui Vocês vão entrar Tá? Entra nessa rua aqui Direitinho e vai seguindo Segue, 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 segue Passa pelas duas fontes E vai seguindo Vai seguindo Você sabe que tá no caminho certo Quando você encontra o Buster Ok? Passa o Buster Aí vai vir o Bozo Ok? Aqui Vamos passar aqui E pronto Subiu Aqui tá o King Tibianus Você vai falar com ele Se você falar High com ele Ele não te atende Só quem fala com você São os guardas O rei não Então você vai fazer o seguinte Você vai botar High High Não sei se a pronúncia é essa King E pronto Aí ele vai falar com você Entendeu? Ele falando com você E você vai escrever Promult Promult Ali Promult E vai falar pra você Que custa 20k Exatamente o que você ganhou E você vai dar Yes E agora você É um Elder Druid Ok? Feito isso Vamos seguir o nosso bonde aqui Eles vão ver aqui Que a mana acaba curando Um pouco mais rápido Ainda do que já tava curando Olha ela subindo rápido Ó Pronto Viu? Bom Agora Nós já somos Elder Druida E agora a gente vai lá no DP Que a gente vai Descobrir uma forma de fazer dinheiro Ok? Porque hoje Existem algumas criaturas Que dropam item Pra você mudar o seu Outfit Que eu já já vou explicar isso E itens que vão Te ajudar a fazer Embuente Ó Uma portana De graça no chão Deixa eu ver quanto ela tá custando Vamos jogar aqui Vamos abrir o nosso market aqui Outana Ó 400 de EP Não vale porra nenhuma Por isso que nem eu jogou lá fora Tá? Vamos botar aqui E nós vamos procurar aqui Alguns itens que eu vou estar te dizendo Que valem Uma grana maneira E é fácil de conseguir Bom Primeiro É o Holly Horshin 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 Esse aqui Cada um Ou tá vendendo por 15k Deixa eu ver aqui Detalhes Ó Tiveram 225 terminações com ela Comprando Por 20k Vendendo Não sei o que Ó Isso aí Aqui você tem mais ou menos Uma ideia de quanto o item foi vendido Por quanto ele foi comprado Tá? Então Opa Volta Aqui Offers Aqui vê os detalhes de compra e venda E a descrição do item E as estatísticas de quanto ele foi vendido E aqui são as ofertas Então ele já foi vendido por 20k Então você pode ver que tem 10 pessoas Aqui, o cara está vendendo 10 por 20k E duas pessoas estão vendendo por um preço mais barato Entendeu? Então o item que se vende aqui É esse preço aqui, 20k E aí dá para você estar colocando Para vender por esse preço Tem um cara comprando por 3k e 500 Só que não vale a pena vender Porque está muito barato Esse é um dos ritmos O outro é esse aqui Hope Belt Ele é um item extremamente fácil de dropar E o custo dele Está entre 1495 e 620 Ok? Pode ver que o pessoal vende bastante dele Pode ver que tem muita gente vendendo Então é uma opção também de a gente ir lá buscar Deixa eu ver um outro item aqui Que é o Eleven Elvin Deixa eu ver se é esse aqui Não Esse aqui Ó, 1900 também tem um preço alto Mas nada muito que vai nos trazer dinheiro rápido e fácil Deixa eu ver um outro bicho aqui Que possa nos dar Aqui, ó Torto 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 Ó Mas não tem ninguém comprando Mas está um valor razoável Ok? Então a gente tem três opções de hunt aqui Então eu vou para hunt Que eu posso considerar mais fácil para você Vamos depositar aqui High Deposite ao Yes Ok? E vamos botar aqui E antes da gente ir para essa hunt Eu vou te ensinar a mexer no outfit Então você vai segurar o ctrl E botão direito em você mesmo Ok? E vai criar set outfit Ok? E aqui no outfit você tem Aqui são as roupas Como aqui é um 8 serve Tem bastante coisa liberada Olha que legal Várias Entendeu? Bom, como você é um druid A roupa de druid é essa aqui Só que é muito feia Então eu vou estar botando Esse garotinho aqui Que eu acho ele muito bonitinho Que é o Oreo E aqui você tem As cores da cabeça As cores da camisa As cores da calça E as cores da botinha Ok? Então No capacete aqui O cabelo preto A blusa eu sempre boto dessa cor As calças eu boto preta E a botinha eu boto branca Tá? Então Mudamos aqui E ficamos Bonitinho Ok? Agora vamos lá pra hunt Agora a gente vai estar Largando esse servidor aqui Esse servidor é mole Largando Esse país E vamos pra um outro país Que vai ser o nosso país de origem A partir de agora Ok? A gente vai caçar por muito tempo lá Então pra vocês falarem aqui com o barco Hi Ok? Pra saber pra onde vocês vão Vocês vão botar sale Aí vai aparecer as opções Que esse barco leva E nós vamos pra Aqui ó Yalahá Ok? Lá é um lugar extremamente bom Yalahá Yes Ok? Bom Uma coisa importante aqui Nesse Nesse observe aqui É que você está Blazado Blazado Passa aqui O mouse aqui em cima Deixa eu ver se tem uma cara aqui Aparece alguma coisa E aparecer Aqui ó You are blazado You are blazado Blessing Ok? Você está protegido Any loss In PVP debt Reach até level 21 Ataque on all those players Significa que Você está blazado Se você morrer pra qualquer outro player Você não vai perder essa blaz Porém se você morrer pra bicho Você perde essa blaz Entendido? E o que acontece? Se você perder essa blaz aqui Pra você fazer outra Você precisa de 50k de dinheiro Ok? 50 mil de dinheiro Ou então comprando Um amuleto off-loss Ok? Que é isso aqui ó Arroba Bota lá Arroba não Perdão É Ponto de exclamação All Fazendo isso lá You need 10k Para comprar um amuleto off-loss Ok? Ele é mais barato Porém você vai perder Mais XP Perde mais skill Entendeu? E Pode até perder level Entendeu? Então Eu aconselho sempre Que eu coloque blaz Só que blaz Pra quem tá começando É uma grana que não se tem Então Evite de morrer A não ser que for pk Pk realmente não tem jeito Tá? Isso acontece É chato Mas Nesse caso É Sempre que morrer Tire as coisas importantes Aqui Morreu a primeira vez E você tá cheio de item Entendeu? Você guarda tudo no depósito E vai caçar Porque se você morrer Você vai perder a sua bolsa E pode cair Algum do seu equipamento Entendido? Tá Vamos lá então Bom Feito isso A gente vai agora Pra nossa hunt É uma hunt Que particularmente Eu gosto muito E dá pra você ficar aqui Fácil Fácil Até o level 100 Sério Até o level 100 Vamos matar o robichinho Tomar a comida Lembrando que o seu bot Está curando Ok Eita caramba É forte A gente está pegando A graninha aqui E essa hunt aqui Eu tenho certeza Que vai te dar Um puta De um lucro Sacou? E eu vou explicar Por que Vamos lá então Nós vamos vir aqui O cara que você Estinha prestando atenção No caminho E vai subir As escadas de madeira Esses bichos aqui Eles são fracos Tá? Mas com o bot Usando direitinho Vocês vão pegar Esse itemzinho aqui Enquanto isso Vocês vão pegando dinheiro Enquanto isso Enquanto eu não dropa O item Que eu posso falar Pra você Você vai matando Os bichinhos Tá? Mato bichinho Mato bichinho Mato bichinho Drop a food deles É uma maravilha Isso aqui Tá? Mas só pode ver Que eles estão batendo Bastante É porque o bot Cura rápido Não Pode ver que ele dropa Bastante desses itens aqui E aqui Você vai pegar Exatamente Três itens Ok? São três itens Que vão te deixar rico Você juntando Aí até o level 100 Tá? Vamos lá Aqui Vamos lá Matando Eu imagino Que você ficando Aqui até o level 100 Pegando esses itens aqui Eu acho que dá Pra você juntar Uns Uns 200k Tá? Isso aqui é item do bicho Você pega Mas é mais pra vender Pro NPC Tá? Vamos lá Então Vamos lá Aqui Aí vocês vão fazer Esse sistema aqui Saiu aqui Entra aqui primeiro Sobe aqui E mata esse bicho aqui Tá? Vamos lá Matou Aqui ele também Drop esse desastral Aqui Essas blank rune Eu aconselho que vocês peguem Pelo menos umas 20 Tá? E deixar guardada No teu personagem E pra que serve Blank rune? Pra você fazer runas novas Tá? A gente vai seguindo Aqui as casinhas E dar a volta E fazer assim E ficar assim Infinitamente Tá? Aqui Vai matando Nos bichinhos E vai entrando Em cada casa Vai pegando as coisas aqui Ó Agora vamos subir aqui Aqui tem dois Ó Cuidado que esses bicho Esses bicho Batem bastante Mas bate muito Arranca couro Tá? Aqui Ó Drop um potezinho Pega Porque pode vender Dá pra vender no marketing Também Que você não usa Mas Outras pessoas Compram isso Então vamos lá Aqui ó O outro item É esse aqui ó Heavy Blossom Ok? Ele também vale uma graninha Então Esse é o segundo item E agora a gente vai tentar Pegar o terceiro item Pra você Ter uma ideia Ok? Tá dropando bastante Do outro Vamos matar agora O que acontece A gente tá matando bem Aqui E no próximo vídeo Eu vou A gente Juntando a grana Daqui A gente vai Comprar os equipamentos Pra você Entendeu? Eu vou te ensinar A pegar os melhores Equipamentos Pra que ele leve Aqui Vamos lá Tá nascendo um bichinho Aí ó E vamos lá Segue o bond Eita caramba Nasceu tudo aqui De novo Vai dropando Esses itens aqui Se você quiser Colocar esses itens No auto loot Você coloca Entendeu? E aí evita De você ficar arrastando Mas aqui Como eu tô te ensinando Aqui Eu tô arrastando Aqui Porque É só pra você Ter uma ideia Tá bom? Vamos seguir aqui A diversão E a gente Vou tentar pegar O outro item Ó Dropou mais Um negocinho desse Aqui Vamos lá Ver se dropa O Holly Orchid Que é o que a gente quer Dropa desse bicho aqui Entendeu? Ele vale Uma porradinha Entendeu? Vale uma graninha Maneira Então é extremamente importante Eu tentar dropar aqui Pra te mostrar Como é que é o O desenho dele Mas o O item chama Holly Orchid Orchid Negocinho Então level 41 já Quando isso tu vai matando Vai matando Sem pressa Entendeu? Vai matando Eu vou ensinar um negócio Pra você Que de repente Pode te ajudar Ok? Assim Pra acelerar o O fluxo Ok? Vocês vão clicar aqui Você vai clicar aqui No botão direito Lembra aqui No seu bot Vai vir Target Ok? Aí vamos achar O nome do bicho aqui Aqui Deixa eu ver Aqui ó Elf Vou botar aqui Magic Shorter Ok? New Aí eu vou aqui Onde está escrito Monster Name Eu vou botar Elf E o nome da magia Aqui do lado Aqui Echori Frigo Ok? E vou marcar E dar ok O que vai acontecer? Toda vez que eu clicar no bicho Olha lá Ele vai usar magia Entendeu? Clica no bicho Usa magia Clica no bicho Usa magia Clica no bicho Usa magia Ok? Direitinho Bom Vou terminar o vídeo por aqui Espero que você tenha gostado Entendeu? E fica caçando aqui Até pegar o level 100 Valeu? Abração Partiu Fui Fui